E aí galera, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e hoje a gente vai estar aqui continuando o detonado aqui do Resident Evil 2 de PS1 aí jogando a campanha Leon B, né? Então galera, a gente parou aqui na sala de save, então a gente vai estar continuando agora a gente vai estar ali pegando os itens e depois a gente vai acessar o subsolo aqui da delegacia depois eu vou explicar porque que a gente na campanha B, a gente não vai pra biblioteca e faz aquele puzzle então eu vou explicar aqui pra vocês, então é isso aí então eu vou guardar só aqui vou dizer que cura por enquanto bastante deixa assim, qualquer coisa eu uso outra ali então é isso aí galera, então depois eu explico pra vocês então no domingo aí eu acho que no Golden Axe aí que eu vou mandar eu vou ter explicado que eu fiquei sem luz aqui tá um vento faz dois, três dias e não para, então cai os fios, né? então tá complicado, então é isso aí galera, então a gente vai estar continuando como eu disse, a gente vai subir ali e vai pegar mais itens ali na sala, duas salas a gente vai ter um encontro, a gente vai encontrar com a Claire, como a gente tem na quando a gente joga a campanha A, a gente encontra com a Claire o Leon então a gente vai ver essa cena, só que de outro jeito e a gente vai ver a Cherry também, né? como na campanha Claire A, ela pergunta pro Leon se vir uma garotinha e ele diz que viu exatamente essa cena como segue a história, né? Real aí é Claire A e Leon B então é isso aí galera, então agradeço imensamente a todos agradeço aos membros do canal se caíram de paraquedas, o YouTube recomendou, acompanhe um pouco do vídeo se gostaram do conteúdo, inscreva-se e ative a notificação então vamos lá então é isso aí, vamos lá vamos lá aqui atrás ó esqueço de pegar, aqui tem bala da pistola tem vários lugares que tem aqui atrás ou tem no lugar que a gente não vê aqui tem muitos zumbis, então entra aqui ligeirinho a gente vai matar eles, tem muitos aqui, né? em uns lugares não tem galera, mas em outros tem demais, né? então isso aí, vamos pegar aqui o diário do Chris, essa é a mesa dele, né? vou passar aqui pra vocês verem então é isso aí aqui tem as mesas, né? aqui vocês veem o chapéu ali, ó aqui é a Dil aqui é a da Rebecca Chambers, inclusive aqui tem o troço de... de como vocês vêem, tem o coisa de cura, né? então vamos lá aqui, aqui tem a nossa coach ou magno no caso então é isso aí, vamos lá atrás que tem mais bala secreta não me engano é por aqui exatamente aqui tem da bala da metralhadora era pra ter da pistola achei estranho vamos pegar aqui é então é isso aí coisa estranha geralmente era pra ter bala era pra ter da pistola agora o porquê não sei então galera vamos lá pro aqui tem que apertar 50 vezes tá nessa mesa é opcional mas eu vou pegar então pra pegar um filme aqui né então a gente desgasta o dedo aqui você pode acelerar né se usando aquele no emulador para acelerar e se quiserem eu não vou usar tem que tá apertando ali essas coisas firme revelar demora show então é isso aí então é isso aí acho que aqui o que tinha era isso vamos pegar 12 porque tem muitos zumbi aqui tá vão se embora cuidado aqui porque ele geralmente está aqui bem perto então vamos deixar eles vim aqui aí vamos finalizar eles na pistola tem bastante mais um malandrinho foi todos a bala da 12 ela espalha então às vezes ela pega um pouquinho é em todos então já já desgasta eles né é tem que cuidar aqui que às vezes esses os senhores em vão alcançar eles em um olhar a manolo eles enganam mas que não então é isso aí vão entrar aqui então tá aí a tia ah né então ela escapou como a gente como a gente vê no na campanha clara então pegar aqui a bala da 12 então a gente vai voltar aqui vai dar uma cena como a gente vê na clara clara você conseguiu ver uma garota aqui? sim você apenas esqueceu quem é ela? não sei, mas é é muito perigoso para ela ficar aqui em casa, Leon eu vou procurar ela, você vai e nos encontra um caminho aqui claro, mas antes de esquecer, aqui é uma rádio dessa forma nós podemos ficar em contato se algo surgir então é isso aí vocês estão vendo que ela está com a roupa especial porque eu zerei pegando a chave como eu tinha zerado aquela vez no outro então eu zerei então ela vai tá com a roupa aqui então é isso aí galera pra cá que nós temos a gaveta vou pegar a chave sempre lembrando pegando arma de dois slots ou essa aqui que ela faz a arma ser mais forte atrapalhando o rank eu não me importo com o rank é um detonado então vou estar vindo aqui para mostrar não entrem eu vou explicar na biblioteca e façam um puzzle na campanha B como a gente eu falei para vocês aquele cabo que usa para fechar as janelas a gente escolhe lá embaixo ou lá no subsolo eu prefiro botar lá então a gente não pode fazer se não dá um curto vou falar depois mais então é isso aí então vamos embora aqui então descer aqui vamos guardar antes disso aqui aqui a gente vai vai dar uma verificada só para ver que chave ela é então aí a chave de ouro então é isso aí vamos guardar depois a gente revela isso aqui magnum também e isso aqui vamos caçar com a chave e isso aí tá bom a gente vai pegar mais uma chave aquilo para abrir aquela gaveta eu vou estar indo pegar para mostrar eu não me importo muito com o rank nunca me importei então aqui a gente vai pegar mais mais itens aqui não tem né na campanha coisa tem um monte aqui aqui tem mais um firme aqui tem mais um firme tem bem para cá então já vira que dá tiro nele aqui 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 Olha a primeira, ó... Morreu? Show de bola. esse morreu todos não tem um lá cuidado com o chão aí que às vezes me engano me lembrar se não tem mais outro então eu sempre tomo cuidado com as costas e tomar cuidado não tem que tá virando morreu de bola era isso aí vamos pegar outra chave essa do coração chave de ouro chave de copos que é a verdade do coração mas como ela é nesse jogo tudo é é é tem a ver na galera com jogo de cartas essas coisas então é que está a chave para abrir aquela gaveta achava que pode só vou destrancar aqui embora um mundo ele não na imagem coisa estranha cara era pra tá uma coisa que era pra pra ter acontecido é ter descartado a chave coisa louca eu acho que é porque não está descartando por causa que eu tive que usar macete pra zerar o zerar aqui o coisa né então é complicado era pra ter eu acho descartado essa chave mas que você tem que esperar uma olhada e então a gente tem que usar uma conclusão ó ó ó ó ó ó então a gente pega isso aí então a gente combina e fica isso aí essa arma combinada então ela atira então a gente pode botar lá manual ou alto então é isso aí galera então então vamos embora aqui e aí oi 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 e aí oi 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 e aí e aí e aqui tem uma planta também eu vou estar pegando aqui eu já guardo aí agora vou pegar o documento aqui que diz também que a do Lyon memorando para o Lyon então parabéns pela sua admissão né galera que a gente era o primeiro dia aqui então mas no fim aconteceu todo esse fato então é isso aí aqui tá o documento memorando peguei né a balda aqui aqui peguei então vamos embora aqui deixa eu ver se os zumbis voltam aqui acho que não mas aqui vou guardar aqui, ponte combina cara é essa chave que eu me lembro é para ter descartado ali mas sem problema vamos pegar 12 aqui que tá cheio de zumbi eu poderia ir por cima mas não me lembro se por cima tem coisa deixa eu ver se não tiver se não tiver eu vou por se tiver eu vou por ali por baixo é mas não tem não aqui o que que acontece tem 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 um zumbi fica na porta a gente perde tempo indo por aqui mas eu acho melhor vamos por aqui e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Aqui tem uma planta vermelha, vou pegar quando eu posso pegar depois, mas posso pegar agora, se quiser. Vou botar aqui. Tá, é isso aí. Vocês poderiam vir por aqui ou pelo outro. Aqui, quando vocês entrar, vai ter um bem aqui, como vocês viram é aqui. Então, é meio coisa, né? Foi só para guardar, só para guardar os troços. Então, é isso aí. A gente conhece o jogo. Aquele ali está morto, não precisa ficar gastando coisa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, galera, aqui, eu já vou explicar. A gente vai ter só um cachorro Cerberus. Eu vou matar ele aqui. Eu vou matar ele aqui para eu explicar. Então, vamos esperar ele aparecer aqui. Eu poderia correr, mas não quero. Essas plantas dá para pegar na volta, se quiserem. pegar mais um aqui. Vou pegar agora. Matei ele aqui. Então, aqui, vocês veem que está tudo fechado. Porque a gente, com a Claire, no Claire A, usei o cabo lá para fechar. Tá? Então, aqui, se vocês não tivessem fechado, teremos um zumbi. Mas, se vocês tivessem feito o puzzle lá na biblioteca, galera, daria um curto. Isso aqui abria. Está cheio de zumbi. Aqui. Aqui nessa parte e aqui embaixo também. Tá, galera. É... Estaria. Deixa eu ver se tem. Aqui não tem nada. Então, a gente fechou aqui com a Claire, ó. Exatamente por isso, na campanha B, está fechado. Aqui embaixo, que eu me lembro, não tem nada. Então, se vocês tivessem feito isso aí... Tá, galera. Estaria cheio aqui também. Então... Vamos aqui só para pegar um... Coisa, tem cachorro aqui e tem um caminho. Então... Só para pegar uma planta vermelha aqui. A gente vai pelo outro lado. Então... A gente vai aqui fazer o puzzle. Aqui tem a maior planta, né? É isso aí. Qualquer coisa que aparecente e combina as duas. Fazer aqui puzzle. Simples. Em cima. Se fosse em inglês, é up up. Duas vezes down. Seria baixo. Mais uma vez em cima. Que seria up em inglês. Então, é isso aí. Energia vai abrir essa porta. Mas tem que ficar azul. Que era para ter um mapa. Aqui. Mapa do porão. Ou de subsolo. Aqui tem uma bala. Se vocês veem, não aparece direito. Mas é um lugar que está meio escondido. Escondido. Então, é isso aí. Vamos embora por aqui. Então, a gente vai ter uma cutscene aí. Então, a gente vai conhecer a... Ei da Wong, né galera. E aí. Desculpa por isso. Quando eu vi a uniforme, eu pensava que você era outro zombie. Quem é você? Ada Wong. E o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando algum cara chamado Ben. Ele é tipo de reporter. Sempre procurando uma coisa. Eu ouvi que ele estava no bloco de caixa, só que tem um carro descoberto, barrigando a entrada. Eu estou tentando encontrar outro caminho dentro. Se trabalharmos juntos, podemos mover essa coisa. Me dá uma mão aqui, por favor? Olha, estou segurando e não empurrou. Então, é isso aí. Então, vocês veem que o freio de mão não... Então, é isso aí. Vamos embora. A ideia é correr aí na frente. Vamos aqui. Tem um filme aqui, peguem depois, tá? Não na saída também. Nem depois, a última coisa que a gente vai fazer. A gente vai conhecer aqui, né, galera? A gente vai conhecer aqui o... Como ele disse ali, né? O... 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 que você sabia algo sobre o que está acontecendo, não é? O que você disse? E quem você é? Eu estou tentando encontrar meu amigo. O nome é John. Ele trabalhou em um trabalho de Umbrella, baseado em Chicago, mas ele desapareceu de seis meses atrás. Eu ouvi um rumor de que ele está aqui na cidade. Eu não sei nada. E mesmo se eu fizer, por que eu gostaria de te dizer? Ok, eu digo que deixamos eles lá. Ninguém sabe onde colocam a chão desta casa? Eu tenho aqui, oficial. Mas eu não vou deixar esta casa. Esses zombos não são as únicas que estão escutando lá. O que foi isso? Como eu disse, eu não vou deixar esta casa. Deve sair daqui antes de me levar. Ei! Eu não vou em algum lugar. Eu sou o único copo que deixei vivo nesse bairro. O que? Olha, se você quiser viver, então você tem que sair comigo. Mas... Você mesmo sabe como sair da cidade? Tem um cão no meio do bairro. Dentro do cão no cão é um manhole. Então, é isso ai galera. Então, agora a gente pega aqui o pé de cabra aqui. Deixa eu embola. Aqui a gente tem uma planta verde aqui. Mas a gente não tem quase espaço. Então, é isso ai. Depois eu posso pegar na volta. Deixa eu passar aqui mesmo. Então, é isso ai galera. Então, a Ida Wong, como vocês veem pelo nome, ela tem o nome de origem asiática. Então, como vocês veem, ela falou o nome John. Quem se lembra do detonado do Resident Evil 1? É o John exatamente quando a gente usa um puzzle no computador. John e Ida. É o nome que ela estava falando. Que a gente faz o puzzle lá. Então, já tinha alusão o nome dela. Então, a gente conhece aqui. Deixem o filme por ultimo. Então, é isso ai. Aqui é meio ruim, tá galera. É... Eu vou usar aqui o pé de cabra. Porque tem cachorras que estão no canil. E a gente tem uma planta que a gente pega ali ó. Só que é meio ruim. Aqui a gente vai tomar um KH. Né, claro. Automático. Então, tem que ficar meio aqui ó. Interessante que a gente não consegue pegar de lado. Entendeu? Parece que os caras já fazem pra... Pra gente se fuder. Show de bola. Podia dar menos. Mas não tem problema. Aqui é bastante tiro. Então, é isso ai. Aqui não tem nada. Que eu acho que só tem uma azul. Eu acho. É, exatamente. Então, é isso ai. Então, é isso ai. Eu vou pegar aquela do... Do bem ali. A gente tem umas aranha aqui embaixo. Então... Tomem cuidado. A doze é mais segura aqui galera. Pra... Então, espera essa aranha aí subir. Aqui tem outra bem no chão. Ih, chato. Ela tava bem antes. Geralmente ela tá ali na... 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 Na virada. Então, vamos aqui. Vamos salvar. Então, é isso ai. Ali tem uma planta azul. É... Vamos pegar o Ikeru. Iboki. Só pra... Então, é isso ai. Uma verde tem. Se quiser dá pra combinar 3. Vamos fazer isso ai. Vamos pegar o Ikeru. Vamos pegar o Ikeru. Vamos pegar o Ikeru. Vamos pegar já o outro. Especial tem mais. Eu pego bem pouco. Que eu salvo só em determinados lugares. É isso ai. Tem mais ali. Vai ter dois. A gente vai salvar. Então, é isso ai. Só vamos um... É certinho. Então, é isso ai. Então, a gente vai salvar... No primeiro. E o outro. É o outro. Que eu salvei. Então, eu deixo sempre um... Um. Dá dois saves. E vai salvando um em cada um. Se eu der uma merda. Gravação. Se eu tiver que gravar. Eu uso o mesmo save. Porque eu não acredito muito no save state. Né. Então, é isso ai galera. Então, essa ai. Foi mais uma... Parte do... Uma segunda. Né. No caso, detonado ai. Do Resident Evil 2. Né. De ps1. É... Jogando ai. A campanha. Lion B. Então. Galera. Ai. A gente conheceu quem é o... Aida Wong. Também encontramos a Clara Cherry. É... Então, pegamos os itens. E conhecemos o jornalista B. Então, quem será que deu aquele grito? A gente vai saber. A gente já sabe que o jogo. Muitas vezes. Né. Mais. Né. Se deixar o mistério. Então. Depois a gente vai tá aqui. Então. Um... Depois a gente já deixa até o clube. Depois eu pego. Pra não me esquecer. E a gente vai tá... Tá indo falar com a aida. Então a gente vai jogar um pouquinho com ela ali. Né. Então. A gente pega uns itens. E... Joga um pouco ali com ela. E... Então é isso ai galera. Então... Então a gente vai continuando. Então eu espero ai. Tomei acho um dano lá. Né. Pô. Zumbi de... Eu faço umas coisas. Nada a ver. Besta. Né. De umas coisas. Então a gente sempre faz. Por mais que a gente jogue. A gente sempre faz uma bestalhada. A gente tinha muitos zumbis. Ou... Meio que chupei. Eu acho que na outra porta ia ser pior. Pela que eu disse que tem dois. Então. Sempre eu não... Eu não fico também. Morrendo. Porque tô mais chato. Tomar claro o dano. Mas... Também é um de vez em quando. Então é por isso que eu não pego spray também. Porque... Tem muito... Muito... Muita erva nessa parte. Então... É... Então eu não... Meio que não... Meio que não dou muita bola. Então vai ficar bastante cura. Então... Então... Então é isso ai galera. Então essa foi a parte. Parte 2 ai. Então eu agradeço ai então a todos. Eu vou mandar a estreia. Né. Então ai como sempre. E como sempre eu digo ai no final. Se gostaram da estreia do vídeo. Deixa um like. Compartilhem. Se inscrevam. E valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.